Música Oi gente linda! Tudo bem com vocês, amores? Estou aqui com mais um vídeo E como vocês podem ver, eu tenho um monte de convidados aqui Estou com a Mi Estou com o Ander, com o Masao e a Si também Que são os nossos amigos E a gente vai gravar uma brincadeira hoje aqui Tá bom? Pra vocês Pra vocês se divertirem com a gente também E eu vou deixar a Mi explicar Porque eu não sei muito bem ainda como é que é Então a Mi vai explicar pra vocês Essa brincadeira a gente comprou Na loja do Hyakuen Aqui no Japão, né? Que é no Daiso Que essa brincadeira se chama Bombe Eu já fiz essa brincadeira lá no meu canal Sério? Já! Oxi! Eu não vi! Contou? Gente, ela não viu Que legal, vai ser super mais legal ainda então Vai ser surpresa E é o seguinte É uma bomba De uma brincadeira Que você brinca entre amigos Então é ideal Porque aqui tá entre uma, duas, três, quatro, cinco pessoas E aqui embaixo tem cinco cordinhas Cinco cordinhas Como assim? Certinho! Então, o que vai acontecer? Cada uma vai puxar uma cordinha E aí a gente vai ver com quem vai sair a bomba E é uma bomba que, tipo, quase me deixou surda Sério? Sério! Gente, é sério Eu quase fiquei surda, meu E sai um negócio assim É muito louco Vocês vão gostar da brincadeira Então quando alguém for puxar, a gente É, é melhor É melhor E aí, quem começa a puxar? Vai ser na sorte? Tudo junto, não? Tem que ser? Ah, tudo junto? Não, mas aí não dá pra saber quem foi Quem que foi? É Vai tirar primeiro? Ah, não sei É, é melhor, né? Melhor fazer dois ou um É melhor, né? Melhor fazer dois ou um É que melhor, né? Melhor fazer dois ou um Foi de baixo da mesa Dois ou um? Não tem como Mas dois ou um Gente, deixa eu explicar como que a gente vai É... Resolver aqui Quem que vai tirar primeiro Quem que vai puxar as cordinhas primeiro, tá? Cinco palitinhos aqui E tem a numeração Nesses palitinhos Então Se tiver um É, um pauzinho Tipo, uma marquinha Tipo, vai ser a primeira pessoa Se tiver três marquinhas Dois ou até a terceira pessoa Que vai puxar a cordinha, entendeu? Então cada uma vai tirar O número Que vai ser correspondente Ao A ordem que ela vai tirar a cordinha E a prenda Vocês não falaram, né? E É verdade Vai ter a prenda Um castigo No caso, quem explodir, né? Pra quem explodir a bomba É E aí Essa prenda vai ser Vai ser Engolir um ovo Cru Vai ser tipo Tá pra todo mundo Assim Meio assim Ai, piquei Já tô suando Não, não quero Eu também Não quer Mas Ninguém quer Ninguém quer Mas vamos dar uma salva de palmas aqui Para quem criou, né? Tipo, Quem vai tomar Quem vai tomar? Quem vai tomar? É que eu me garanto, gente Eu sei quem vai tomar Tá registrado Tá registrado Tá misturado, né? Ah, tem que misturado Deixa eu misturar Tá misturado Vamos ter que misturar aqui Aí cada um pega lá na hora Será que tá misturado? Ou o primeiro e o último É o melhor Se pegar Ó, o primeiro e o último É a pior coisa que tem Não, acho que é o melhor Melhor O primeiro e o último O pior, acho que é o terceiro É Tá super misturado, eu acho Tá tenso, hein, gente Vai Pega um, vai Ai, meu, eu vou pegar Não, não Vai quebrar Vai quebrar Tirei, eu peguei o meu Ai, meu E o meu É esse Deixa eu ver qual é a cabeça Eu sou a segunda Eu sou o último Eu sou o quarto Eu sou o quarto Eu sou o quarto Ai, meu Deus Ai, meu Deus Deixa o ovo comigo Puta O ovo é meu Então vamos à ordem Quem é o primeiro? Eu O Ander Segunda Terceiro Quarto Quinta Se não estourar já Isso já Não precisa nem puxar Não, tem que puxar Vai estourar Ai, gente Você pega primeiro do que eu Vai, Ana Vai, Ana Então vamos lá Eu sou a Ana também Não, eu sou o meu amor A cor do palito já mudou Começou Então vamos à bomba Então primeiro, então Primeira pessoa, né Já pode estourar nele Então vamos lá Vamos lá Tira aqui São bovido, Lari Tira aqui primeiro Calma Cadê a cordinha? Ela tá aí Ela se escondida aqui Ó, toma cuidado Não precisa estourar Abaixa as cordinhas pra baixo Isso aí Deixa ela dobradinha pra baixo Ai, meu Deus E puxa até ela Bole uma e puxa Minha mão já tá branca Peraí, deixa eu mostrar ali no vídeo Peraí Ó, gente As cordinhas ficam assim, olha Estão aí Gente Gente, eu tô na real Como hoje na cardona real oficial Tô aqui, ó Vai lá, senta aí Ó, o titio vai puxar e vai estourar Peraí, peraí Deixa ela estourar Lari, vai pra lá Lari, o titio vai estourar Espera Fica aí, ó Faz assim, ó Ai, meu Deus Isso, ó Puxa Vai bem no seu ombro Nossa, vai no ombro, hein Mas é que tem que mostrar Que tá subindo os negocinhos Calma, mas não vai estourar agora Tá, vai Calma aí, calma aí Conta Nossa, que medo Sai a cordinha ou fica aqui? A cordinha? É Ela sai, eu acho É, se tem que puxar com tudo então Puxa com tudo, é melhor Puxa com tudo Com força e com vontade Puxa Ali,ista ouro Puxa Puxa extra Puxa Acertou! Acertou! Você conseguiu! Você conseguiu! É o cara! Eu consegui! Eu consegui! Vem cá, Lani! Vem cá, Lani! Vem cá, Lani! Espera aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora eu vou filmar, gente! Pegou os ovos! Agora o Masaba está medindo o maior ovo, entendeu? É esse! O ovo escolhido! Esse é o ungido! Olha lá! Agora chegou a hora! Então quem vai quebrar o ovo? A esposa dele! A sua digníssima esposa! Sem casca, por favor! Sem casca! Vamos preparar o drink dos campeões! Na hora que for mesmo, a hora de engolir daí... Eu coloco aqui de novo! Tcharam! Por que? Me conta! É pior! Você é o herói de todo mundo! Você é o cara! Ele não pode mais olhar! Salvou todo mundo! Depois dessa! Depois dessa! Eu não te vejo você como Superman! Não! Isso daí é de boa! Vamos lá, primo! Vamos! Chegou a hora! Chegou a hora! Chegou a hora da alegria! Ai meu Deus! Nossa! Está até estouradinho! Vai! Cadê o lixo aqui? Não! Aqui não! Vai! Ela bate direto, amigo! Vamos lá! 2, 3 e já! 2, 3 e já! 5! 4! 3! 2! 1! Ai! Está passando mal! Nossa! De boa! Parabéns! Esse é o nosso herói! Parabéns! Esse é o nosso herói! Estou achando que ele tomou esse aqui todo dia mesmo! É verdade! Olha gente! Ele tomou tudinho! De verdade! Olha aqui ó! Se fosse mais ia ser difícil! Um já! E misturado! Da próxima vez a gente pode fazer um milkshake dos campeões aí! Ovo, shoyu e outras coisinhas! Meu Deus! Começamos a ser embrulhadas! Então esse foi o vídeo de hoje pessoal! Espero muito que vocês tenham gostado! E que vocês tenham se divertido com a gente! Foi muito divertido gravar esse vídeo! Muito louco! Foi muito louco mesmo! E parabéns para o Ander! Nosso herói! Ele salvou a gente! Corajoso! Corajoso! Depois dessa o Massal disse que vai pagar durante um ano o Lámen para ele! Isso! Tá escrito em contrato! Por contrato! Por contrato! Batido rancor! Por favor! A partir do mês que vem a mesada... Não é? Ai não é! Não é capol noodles não! Isso! Verdade! Que é caça! Para quem não sabe, vamos só esclarecer que o Massal recebe mesada da sua esposa Simone! Isso! Então ele pode! Então! Mas ela vai ter que subir um pouco a mesa! Não! 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 Vai ser da sua mesada! É! Não é isso gente! Se vocês gostaram deixe bastante like! Tá bom! Compartilhe com seus amigos! E comentem também! Dê a opinião de vocês! Se vocês acharam desse vídeo! Se vocês querem mais vídeos desse tipo! Deixem sugestões! Tá bom! Que com certeza eles podem voltar e... Grava mais! Grava mais vídeos assim! Tá bom gente! Se divertiram? Deixa bastante like! Ai que... Gostaram pessoal? Foi tenso! Foi gostoso né? Foi tenso! Foi tenso! Foi tenso! Então é isso gente! Hoje nós vamos ficando por aqui! Mas nos vemos nos próximos vídeos! Um beijo! Fiquem com Deus e até mais! Tchau! A roupa do Jean quem põe! Quem perder começa então! Quem perder começa! Quem ganhar começa! E aí? Tem certeza que não vai ter nenhum battle game! Nada assim! Como assim? Tipo uma frenda? É uma frenda! Ah pode ser! Pode ser! Ai gente! Eu não quero pagar frenda! Mastigar um alho! Mastigar um alho! Mastigar um alho! Eu tô passando mal! Mastigar um alho! Eu tô passando mal! Eu tô passando mal! Não! Comer uma cebola! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa piorou! Ficando sem nem dança! Eu também sei não! Não! Seguricha! Essa mãe vai se desganar! Eu dançava na escola quando era pequena! É! Não! Tem que ter uma frenda! Ah não! Humor! É lógico! Pra um vídeo ficar legal! Se você tiver que pagar frenda você vai sair de frenda! É! Menta muita coisa! E assim! Se for homem passa batom! Se for mulher? Ah! Se for assim mulher! Faz assim! Faz assim! O jeito do homem! O homem imita o jeito de mulher! Nossa! É legal isso! É legal! Claro que é! Imitar uma mulher! Ou a gente tá comprando de maquiagem e cada um pega um produto e tinta cara! Ah! Sorteio! Cada um pega assim! Tipo assim! Cada um escolhe um produto de maquiagem e faz alguma coisa! Na cara da pessoa! Na cara da pessoa! Uai! Mas eu vou ficar toda borrada! Sabe que então! Nós não vamos jantar! É só isso! Ah não! É que vocês vão jantar! É verdade! Ah! Mas a gente já vai fechar! É verdade! É sério! Já é dez horas? Já é dez horas? Nove horas! Não! Melhor a gente ir no McDonald's! Não! 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 Você fala igual eu! Você fala igual eu! Ou você anda no McDonald's! Tá aí agora! Tá caindo! Ela me tenta! Né? Tem que ter uma prenda! Tem prenda! Vai ficar chofe! Hã? Tem que ter uma prenda! Tem um casano também! Tem um casano! Eu me garanto! Eu sei que não vai ter! Ó! Ó! Eu sei que não vai ter! Ó! Eu sei que ó! É gravado! É gravado! É gravado! Depois você volta! Se for ela, você volta! Eu vou repetir! Você vai ter que tomar um ovo cru! Ai meu Deus! Nossa! Você não faz mal pra saúde, tá? Eu não faz mal pra saúde, tá? Eu não faz mal pra saúde! Ai ai ai! Qual prenda vai ser gente? Tá bom? Vai cortar assim um pedaço e a gente vai colocar a prenda na boca! Não, gente! É um sacrifício! É um sacrifício! Perder o ovo! Não! Qual é outra coisa? Pra mim o ovo eu concordo! Não que eu to morrer de vontade de comer o ovo! Mas você consegue comer? Se você come não vai! É só engolir! Já é! Nossa! Nossa! Não tem como! Sim! Se o ovo perdeu eu toque! Eu não sei! Eu consigo também não! É lógico! Eu também não sei! Mas eu tenho que ser assim! Igual um shot! É! É assim! Tipo o shot! Pensa que é uma tequila! Pensa que é uma tequila! Não! Não passa! Não passa! Não passa! Não passa! Então dá outra ideia! Vem! 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 Ai! Eu não quero não! Vem! Ai! Eu não quero gente! Pode ser o ovo! Não! Mas se quatro pessoas concordarem você vai ter que concordar e tomar! Não! É isso que eu to falando! Pra mim pode ser o ovo! Quem pode ser o ovo levanta a mão! Com mais quantidade de voto é! É! Pronto! Vai ter que tomar! Vai ter que tomar! Vamos fazer um contrato de você ter que tomar ovo se você perder! Já tá decidido! Ah! E se não querer fazer a prenda! Vai ter que ir! Não! Se for fazer! Pagar o Lame pra todo mundo! Não! Eu pago! Eu pago o ano inteiro! Vai! Ai! Não! Que ai! Concordou? Vamos lá então! Pode colocar churro junto? Não! Tem que ser no secão! Vai dar uma mexida! Não! Piorou! Ou fazer o meu cheiro cheio de coisas! Não! Não! Mas você que começou! Eu posso cuspir pra cima! Não caia na minha cara! Por favor! Não! Eu tenho que ficar com lixo ali! Ai gente! É! Mas você tem que engolir viu! Não tem massa de colocar na roupa e jogar pra mim! Tem que teitar! Se não conseguir aí! Hum! Não! Cara! Tá! Pelo menos a pessoa vai tentar! Não! Eu levanto a mão agora! Pode ser ovo! Ai! Mas como vai decidir aí quem vai pegar? É o Junker! Vai fazer o Junker! É! Vai! Então! E quem perder começa a puxar! É isso! Ou quem ganhar! Quem perder vai sair! Vai sair! Vai sair! Vai sair! Pode! O último é os piores! É verdade! Então! Se perder! Quem vai perder! Vai ser os primeiros! Não! Não! Mas! Mas tipo assim! Pode acontecer de assinar na minha primeira! Pode! Pode acontecer de assinar na minha primeira! Não! Agora que eu passo mal! Pode! Ai meu Deus! Tinha que ter! Tinha que ter! Tinha que ter! Já sei! Já pego o ovo lá! Uma garrafa que gira! E vai! Vai cair! Não! Faz assim! Aí o primeiro! Aí o segundo! Aí o terceiro! Aí o quarto! Depois o quinto! Vai ser o último! Mas vai pegar a garrafa? Não! Não vai! Mas aí a gente vai ter que sair do lugar! Tira o pãozinho! Vamos fazer assim que pode tirar o palitinho! É! Palitinho! Ah! O mais curto! Um! Dois! Tem cinco! Vem! 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 Curto! Que tirar! Vem! Não! Como que vai ser? É tipo assim! O copo de água! Esse? Esse aqui vai! Mas o meu ponto sai! Então! Não sei! Você vai escrever no site? É! Se for um risquinho é número um! Se for dois risquinho é número dois! Ah! Primeiro! Segundo! Terceiro! Quarto! Quinto! Coloca número já aí! Não precisa ficar colocando dois pontos! Se você for colocar três, cinco pontos aí não vai entrar! Mas você já escrever cinco aí! Ai meu Deus! Olha! Nossa senhora! Dá pra ver sim! Ah! Eu já tô pensando no ovo! É preciso levar uma uvada! Uma uvada! Por quê? Ah! Levar uvada vocês preferem? Oh! Dez mil pesos! Então tá! Então leva uvada! Pode ser! Por favor! Vai ser legal também! Uvada! Ai meu Deus! Uvada! 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 Uvada, né? Não sei! Mas aonde vai ser a uvada? Na cabeça quase! Bem aqui ó! Bem nessa parte aqui! Não sei! Mas a uvada vai ser mais assim! Eca gente! Então vai! Vai! Vamos tomar esse negócio logo! Vai começar mais engraçado! Eca Lali! Eca! Não é meio bom jeito não! Isso! Eca! Como você? Bom! Mas a vantagem de levar uvada! Mas velho! Nos seus vídeos saem isso! O que? Não sei o que! O ovo! O ovo! O ovo! Sei lá né! Eu fiz cisquinho hein! Tá bom assim com hein! Tem que explicar lá no vídeo! Então vamos explicar no vídeo! Vem cá sim! Vem cá! A Carol explica então! Já que eu expliquei a brincadeira! Ai meu Deus! Meu Deus do céu! Anny, por que estressida? É porque eu sabia que ia ser muito legal! Ai meu Deus! Tchau! Tchau!